A gente sai das telonas e vai falar sobre um espetáculo que entra em cartaz a partir de sexta-feira no Teatro do Sesc em Canoas, Yerma, ou quanto tempo leva para transbordar um balde. Sobre esta peça nós vamos conversar com o diretor Gustavo Diensteman, quase isso, quase acertei. Diensteman, seja bem-vindo Gustavo, tudo bem? Eu que agradeço, tudo bem. Tudo ótimo. Eu que agradeço o convite. Vamos falar sobre, primeiro, um poeta dramaturgo, uma obra de Federico Garcia Lorca, para nós brasileiros, falamos português, mas a peça foi escrita em 1934, é isso? Isso. E ela traz inquietações, aí a gente estava conversando fora do ar, será que as inquietações de 1934 ainda se enquadram nesse mundo em 2018? Então, a gente traz esse texto que foi escrito em 1934 justamente por isso, porque de lá até aqui as coisas não mudaram muito. Em relação a esse casal, as coisas que acontecem nesse texto, eu acho que ele acontece hoje em dia da mesma forma. Dá para dar um exemplo, por exemplo, de uma inquietação que permanece ainda, bem evidente? Essa situação de que quando tu casa, necessariamente já precisa ter um filho. Sim. As pessoas começam a te perguntar, e aí, quando é que vem um filho? Verdade. Quando é que, então, tipo, são essas coisas que, no texto, esta mulher que casa com o homem, ela casa já pensando nesse filho, nesse próximo passo do casamento, e ela acaba não tendo. E aí, começam questionamentos dela mesma sobre qual é a razão da vida dela nesse sentido, né? E aí, então, essas inquietações, a gente olha para isso e começa a construir uma outra ideia, então, o nome do espetáculo, se é Yerma ou Quanto Tempo Leva para Transbordar Um Balde, a gente pega a ideia do Lorca, pega a nossa ideia e monta esse espetáculo, assim. Então, tipo, a gente parte da ideia do Lorca para também falar sobre nossas inquietações. Dá para ter uma adaptação? A gente diz que é livremente inspirado na obra do Lorca. O texto dito é dele, a gente coloca algumas coisas nossas também, mas... O fio condutor é sobre essa mulher que deseja alguma coisa, que, no caso, é um filho, mas ali na nossa história, no nosso espetáculo, a gente quer mostrar mais a inquietação de tu viver um casal com uma situação abusiva, essa situação de que o parceiro pode ser... Tu não saber como lidar, tu não saber como sair dessa situação, tu achar que a tua esperança está num filho ou em alguma coisa, quando, na verdade... Muitos casais fazem isso hoje, né? Depois de um casamento que vai se deteriorando, a esperança é... É o filho, isso. Para consertar. Isso, exatamente. Deposita a felicidade em uma outra coisa, né? Quando, na verdade, tem que arrumar uma coisa anterior, assim. Nem vive, tu disseste, casaram e já começam a pensar nisso. Nem vivem a dois, já pensam em viver a três ou quatro, enfim, né? Para a gente também entender um pouquinho da peça, vamos falar um pouco da produção, quantos atores, como é que funciona a dinâmica do espetáculo. Então, o espetáculo, eu montei com cinco atores. O texto, eles são mais atores, mais personagens, então eu montei como uma espécie de couro. Ele é um couro que não é identificado, são todos mais ou menos com o mesmo figurino, assim. Sim. O figurino, ele se diferencia por algumas coisas, mas ele é um couro que vai trazendo essas cenas, vai trazendo essas inquietações, assim. Então, a gente sempre fala que é inspirado porque a gente não conta essa narrativa dessa mulher, e sim essas situações sobre como essa mulher passou, assim. Sim. Então, cada vez um ator faz a Yerma, ele vai se modificando, eles cantam ao vivo. Agora, em Canoas, vai ser a primeira vez que o Arthur de Faria vai tocar ao vivo, junto, no espetáculo. Grande Arthur de Faria, um beijo. Nosso ex-colega na Pop Rock, na época, passou pela Mix também, e aqui na Ubra TV também foi nosso colega. Isso. Então, além de ter o teatro, né, a dramaturgia mesmo, a gente tem música. Sim, sim. Dá para considerar um musical? Ele flerta com isso? A gente não chama de musical para não ter essa ideia... Sim. ...daquelas cenas que eu vou cantar. Porque o musical tem uma coisa a mais de cantar contando alguma coisa, né? E, na verdade, a gente tem esses momentos oníricos dentro do espetáculo, que é uma coisa que é bem do Lorca, essa parte lírica, né? Eles escreviam as letras, então são as letras do Lorca que o Arthur de Faria musicou. Então, a gente trabalha em cima disso, trabalha em cima desse coro cantando, e agora a gente está com essa expectativa, que a gente já ensaiou, mas vê o Arthur tocando ao vivo, que já era a nossa vontade quando a gente estreou, né? Mas ele estava trabalhando em outro lugar, enfim, de outras coisas, a gente não conseguiu organizar. Mas agora em Canoas vai ter ele tocando ao vivo. Então, a gente está assistindo um pedaço do Verma, um trecho, onde dá pra ver, ali não chega, dá pra chamar de dança ou é puramente a expressão corporal mesmo, com a música, trabalhando a música? Então, ali é uma cena de um ritual, como se fosse um ritual de fertilidade. Então, a gente teve uma preparação coreográfica, feita pela Larissa Sanguiné, e uma preparação corporal e cênica com a Gega Peixoto. Então, é mais uma... é mais expressão corporal, na verdade, assim. A gente não chama... é que a gente não gosta de enfatizar essas coisas como coreografia, como musical, porque é um espetáculo de teatro. Pelo que eu entendi, óbvio, sempre, uma peça tudo faz parte do texto. Sim, sim. Mas, nesse caso, o corpo está falando, né? Sim, sim. O corpo está expressando. É, a gente trabalha em cima da... da fisicalidade dos atores, assim. Bom, dá pra dizer que é um espetáculo bem completo. A gente tem a parte de iluminação, que dá pra reparar também. Música, no caso, ao vivo, com Arthur de Faria, aqui no Teatro do Sesc em Canoas. Expressão, a dança, né? E a fala mesmo, né? Sim. Marcando. A gente está assistindo um trechinho. É. É um espetáculo longo e denso, assim, porque vai envolver uma compreensão, uma atenção muito grande do espectador. É, é um espetáculo, eu acho, ele dura 60 minutos, então ele não é um espetáculo longo. Sim. Mas eu acho que é um espetáculo... A ideia de um espetáculo e da arte em si é questionar, né? E provocar. Provocar coisas no ser humano, assim. Então, eu acredito e espero que o espetáculo faça isso. Que as pessoas saiam questionando, pensando sobre, revendo conceitos. E eu acho que o espetáculo mostra e eu acho que acontece isso, assim. A gente teve uma temporada em agosto do ano passado que foi muito bonita, assim. Foram quatro finais de semana. Então, foi bem bonito o retorno do público, né? Bom, pra quem quiser saber mais, a gente já vai deixar o espaço da peça, a gente pode encontrar as informações, porque ela tá estreando, então, dia 16, às 8 da noite, no Teatro do Sesc em Canoas, que é um belíssimo teatro, maravilhoso. Você vai estar nos melhores teatros que tem aqui o Teatro do Sesc em Canoas, mas a gente fica na expectativa, ele fica até quando aqui em Canoas e se já tem um cronograma? E onde a gente pode encontrar? Não, então, a gente fez essa temporada em agosto e aí agora, este ano, a gente tá começando a pontuar lugares pra apresentar esse espetáculo. Aqui em Canoas, ele é a única apresentação. Então, é... Tem que marcar aí, dia 16, então... Sexta-feira é o dia. Sexta-feira, 8 da noite. Ótimo, horário, vá ao teatro, sexta, 8 da noite. A classificação é até 14 anos, então, né, pega ali pré-adolescentes e adolescentes e adultos. Agora, quem quiser depois acompanhar ou até mesmo entrar em contato com vocês, pra levar essa peça pra outros locais, tem um Facebook, enfim, um ponto de contato? Tem, Facebook, Teatro Ateliê, que é o nome do grupo, ou pelo e-mail, né, teatroateliêpoa arroba de e-mail ponto com e... E aí, vamos tirar o pessoal do lugar comum, aliás, o que chama atenção, tirando o pessoal do lugar comum com inquietações de 1934 até hoje. É importante, mas muitas pessoas dizem, ah, o mundo tá melhorando, a gente tá melhorando. Sempre é bom tensionar essa questão. É, eu acho que as questões, as perguntas, elas acabam sendo as mesmas, mesmo que seja do século passado, elas permanecem de alguma maneira, né? O ser humano ainda não conseguiu encontrar esse lugar de sair dessa bolha, assim. Especialmente quando a gente trata de relacionamentos, por exemplo, né? Com certeza. Bom, Gustavo, em primeiro lugar, parabéns pela emoção que a gente pode perceber, tá muito rica, né? Mande um abraço pro nosso colega Arthur de Faria, que vai tocar ao vivo. Chance única, dois em um, é um espetáculo e mais um show do Arthur de Faria no Teatro do SES. Tá belíssima. Sexta-feira, então, dia 16, 8 da noite. Por favor, se quiser convidar, instruções para ingressos direto na hora. É, então, eu gostaria de convidar isso. Sexta-feira, às 20 horas, ali no Teatro do Sesc, que é um teatro maravilhoso. E a gente tá bem feliz, a gente gosta muito do pessoal dali, então a gente agradece muito também. O ingresso é comprado ali no Sesc, então tem promoções, assim, desde pra quem é comerciário, até pra idoso, pra quem é da classe, ingressar pela metade do preço, então é só ir ali no Sesc e comprar. Espero que todos venham aí assistir a gente. Aqui tá marcando de 15 a 20 reais. Isso. Exatamente. E eu vou dar outra dica. O teatro, além de ser maravilhoso, você que tá em Stey, Sapucaia, Porto Alegre, pega o trem, não quer vir de carro? É muito fácil. Tranquilo, é muito fácil, muito perto da estação do trem, desce na estação Canoas, fica ali no centro de Canoas, tá? Na Guilherme Michel, o número 5340, 5.340, tá bom? Na Guilherme Michel é muito fácil de chegar. Sim, sim. Então vá ao teatro, vem até Canoas, vai conhecer um belo teatro e um espetáculo muito rico. Que bom, que bom. Obrigado. Seja sempre bem-vindo e até as próximas produções. Obrigado, eu que agradeço pelo convite.